Música Acho que vai mais do olhar mesmo, da química, da vontade, enfim Eu não tenho uma definição pra falar assim Ah, uma mulher precisa ter isso, isso e isso pra poder Eu acho que eu gosto muito de mulher educada De mulher que não gosta de aparecer Eu gosto daquela mais tímida, mais nadela Que não faz muito pra chamar atenção Se for pra chegar perto de uma definição, acho que é mais ou menos isso Eu não tenho uma definição física também que me chame mais atenção Se é o loira, morena Oh mozão, cheguei à conclusão Já faz tempo que a gente fica Namoraria, se a gente encontrasse um fã e rolasse uma química Enfim, a gente se desse bem Se no meio da conversa a gente se encontrasse Eu acho que não tem porquê não Música 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 Música